Boa noite a todos que acompanham a coletiva da Remo TV Bete Nacional, coletiva com o técnico Gustavo, e a gente começa as perguntas do Michel, do Grupo Liberal. Boa noite para você, Gustavo, parabéns pela classificação, logicamente que era uma avaliação da partida, do Remo em si, mas queria que você falasse na sua avaliação de um jogador específico, que foi o Pedro Vito, que a gente sabe o quanto é difícil para um atleta passar por uma cirurgia e voltar e tudo mais, e ele começou e voltou muito bem, fez uma partida aceitável para um retorno principalmente, e eu queria saber dele, se você conta com ele para o meio de campo ou com o extremo. Boa noite, sim, não quero fazer uma avaliação agora, quero ler novamente o jogo, acho que, para resumir, não foi um bom jogo, fuimos superados em muitas situações lógicas também por não jogar, por não ter essa posição de balão. E o de Pedro, sim, ele passou por um momento muito complicado para ele, para sua carreira, fez uma recuperação brilhante com o Násbitt, e hoje teve uma oportunidade porque olhamos em ele que realmente está fazendo um esforço tremendo, é um jogador de muita qualidade, que gosto, gosto realmente, e acho que ele nos pode ajudar bastante. E a posição é inerente, não pode jogar fora como por dentro, se tem qualidade e tem tudo o que precisamos nós, tácticamente ele pode diferir jogando por fora ou por dentro. Sem desmerecer o trabalho da Tuna, que com certeza foi um grande adversário para o clube do Remo, tenho certeza disso, mas o Remo deixou de fazer o que você queria, ou foi realmente a Tuna que exigiu demais e acabou neutralizando? Eu queria saber se tem possibilidade de algum jogador da Tuna pintar no Remo nessa temporada ainda. Bom, disso não quero falar muito, isso não me corresponde, corresponde ao nosso diretor, a Papelim. e à Comissão Directiva. Hoje deixamos de jogar, deixamos de fazer muitas coisas. Era lógico porque pensando bem, vocês observam que o nosso meio campo era praticamente dois meias que estavam jogando como primeiros volantes, primeiro e segundo volante, e não conseguimos ter a intensidade na marcação, e também o físico está bastante resentido por a sequência que nos tocou. E nos vai seguir tocando, graças a Deus, porque temos quarta novamente, fim de semana, quarta e assim. E nosso elenco está um pouco tocado, não é tão amplo, mas valorizar o esforço que eles estão fazendo, porque estão entregando tudo o que têm em cada jogo, e ao final pudimos ganhar um jogo no qual não jogamos bem, mas defendemos bastante bem. Gustavo, boa noite, parabéns, mais uma vitória. Obrigado. É a sétima partida, seis vitórias, um empate. Bate lá, é isso? Seis. Pois é. Seis e um empate, né? O Remo, mais uma vez, não sei, eu quero que você faça a avaliação com você, o treinador, dois tempos distintos. Clube do Remo, vejam quando é o jogo passado, claudicou no primeiro tempo, as mudanças que você processou, você surpreendeu, dominou o jogo e conseguiu vencer. Onde está na tua avaliação, você já disse aí que não gostou do jogo, o motivo dessa oscilação do primeiro para o segundo tempo? É difícil, porque se olham as estadísticas, há muitos jogadores que agora estão jogando comigo que não estavam jogando anteriormente. Não tinha muita sequência de jogos. Por exemplo, acho que hoje foi o segundo jogo de bispo, por exemplo. Bispo que não venia jogando. John Nilsson, que teve que suprir a ausência de Icaro em seu momento, hoje foi um grande jogo dele. E a avaliação geral que posso falar é diretamente assim. Imagina que quando jogamos mais ou menos bem, não fiquei contento. Hoje estou preocupado, estou preocupado por a questão física, da recuperação, e, por suposto, por a cercanía de jogo que temos novamente, o compromisso de Copa Verde, na quarta mesmo. E, além disso, termina sendo um clásico. a cidade vive diferente, os jogadores, o clube vive diferente, e eu tenho que viver profissionalmente. Não posso deixar me atrapalhar por pensamentos ou emoções. Tenho que ser consequente com o que eu estou fazendo, e o que estamos fazendo como comissão directiva, como a comissão está trabalhando, e tentar sacar o melhor de cada um. Mas o esforço é muito. Hoje fomos superados físicamente por uma questão de que nos envolvieron desde o início, foram muitas bolas paradas, mas o time trabalhou bem. E quando teve que sufrir, supo sufrir também. E sem sufrir goles, que é o que eu mais busco. Ganando temos oportunidade sempre de melhorar, mas depende da visão de cada um. Saber que não está tudo bem, e se não se dan as coisas, que não está tudo ruim também. Você agora vai para quatro jogos, que é clássico regional, repá, que você reconhece. Você vai para disputar duas competições. Uma vai decidir o Parazão, em dois jogos com o Paissandu, e em dois jogos com o Paissandu, vai lutar para passar a final da Copa Verde. Existe estratégia para um jogo na quarta, jogo no domingo, na quarta e domingo, Gustavo. Não há outra estratégia que podamos fazer, porque estamos com um plantel limitado. Não temos muito para fazer, mas recuperar e colocar na cabeça deles, que é um clássico sempre diferente. e tem que estar ao 100%, vai tocar seguramente a todos. Assim como hoje decidimos trocar a mitad do time do jogo anterior, por justamente a questão física e de recuperação, e não saiu tão bem como esperava. Então, a única estratégia que temos é recuperar, pensar bem no jogo. Vamos enfrentar um time qualificado, um time com um plantel um pouco mais grande. E tem que respeitar mais. Ninguém nos tira a ilusão também de passar a Copa Verde e também as finales. Gustavo, boa noite. O duelo contra a Tuna também é considerado um clássico, no futebol paraense. E o Remo enfrentou dificuldades contra esse adversário. O que você está planejando, além da recuperação desse time, para quatro jogos? O clássico sempre exige alta intensidade, muita estratégia, muita concentração, mas acaba sendo um período atípico, porque são quatro jogos seguidos contra o rival, decidindo vaga, decidindo título. Nessas horas, a força mental faz a diferença na sua avaliação? Sim, tudo em geral. Na verdade, a recuperação, a parte estratégica, a parte mental é agora o mais importante, porque de treinamento não vamos fazer. É impossível. Amanhã estamos recuperados, ou se sabe que a recuperação fisiológica de um jogador mais pesada das 48 horas, quer dizer que é terça, e seria um dia antes do jogo. Então, é complicado demais. A vantagem também deles, nesta ocasião, é que têm um dia mais de descanso, mais sabemos que quando entramos no campo, um pode tirar todas as escusas, não servem. Os clássicos, repito, se jogam em uma intensidade diferente, a torcida vive diferente, a cidade vive diferente, e nós temos que estar à altura desses compromissos que para o clube são muito importantes. Obrigada, Gustavo. Obrigada a todos que acompanharam a coletiva e até a próxima. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Gustavo. Obrigado.